Olá! Vamos falar hoje sobre a perda da capacidade de sentir prazer. Quando você não sente vontade de mais nada, de fazer nada, aquelas coisas que você fazia antes, de repente, né? A graça da vida acaba. Como é que a gente faz pra voltar a ter interesse pelas coisas? Porque, eventualmente, a gente percebe que, ou pessoas com que a gente convive, ou pode ser você que tá passando por esse momento, de que a vida ficou sem graça. Às vezes foi meio que, de repente, às vezes foi indo aos poucos, foi indo aos poucos. De repente, você percebe que, opa, pera lá, não tá mais como era antes. Aquela vontade que eu tinha de fazer as coisas, o gosto que você tinha antes, parece que não é mais a mesma coisa, né? E por quê? Vamos falar sobre isso hoje. Porque tudo que a gente faz na vida entrega alguma coisa boa de volta pra gente. Por isso que a gente faz, por isso que a gente entra em qualquer atividade. Então, a gente precisa reconhecer esse ponto positivo nas coisas, ou algum ponto positivo nas coisas que a gente faz, pra gente se empenhar em uma atividade, seja ela qual for. Por exemplo, seu trabalho, né? Você trabalha por quê? Qual é a graça? O que te dá de volta? Qual é o que você recebe? Às vezes, a pessoa trabalha porque ela consegue pagar os boletos dela. E aí já tá ótimo. Nossa, eu pago minhas contas, eu tenho minhas coisas, tenho minha internet, minha conta de água, minha conta de luz, meu aluguel. Nossa, minha vida anda. Então, eu trabalho com gosto. Seja lá que trabalho for esse. Mas, pra algumas pessoas, pra ela estar numa atividade de trabalho, pagar boleto é pouco. Ela precisa de um pouco mais. Talvez ela precise de olhar pro resultado do trabalho dela e sentir orgulho. e falar, nossa, fiz uma coisa legal aqui, ajudei alguém. Porque você já percebeu que todo trabalho implica em ajudar uma outra pessoa, em alguém ser beneficiado. Seja lá o que você faça na vida, alguém tá sendo beneficiado. Ah, mas eu sou um artista. Você tá levando alegria pra outra pessoa. Seja lá o que for. Fora os óbvios, né? O médico que tá trazendo saúde, o engenheiro que tá trazendo resolução dos problemas de construção. Mas, enfim. Talvez você perceba que o seu trabalho, ele traz a oportunidade de você se perceber, cada dia, um pouco mais eficiente naquilo que você tá fazendo. E, às vezes, isso já é gostoso, já é suficiente por si só pra você continuar naquele trabalho. Nossa, aprendi um jeito diferente de fazer isso aqui. Ou melhorei a minha habilidade em fazer isso aqui. Agora eu tô mais rápida, agora eu tô mais eficiente, agora eu tô... Enfim, isso pode dar uma satisfação e um prazer suficiente pra você continuar naquele trabalho. Mas, nem tudo na vida é trabalho, né? Vamos dizer que você faz outras coisas também. Você tem hobbies, você tem outras atividades. Às vezes, não precisa ser grandes e elaborados hobbies. Às vezes, é uma caminhada. Você sai pra caminhar no parque, ou você vai caminhar na rua, né? No seu quarteirão aí. Por quê? Você sabe que o seu coração é beneficiado. Você sabe que aquilo te faz bem. E isso já é motivação suficiente pra você continuar fazendo. A adrenalina que você obtém ali naquela caminhada já é o suficiente, faz você se sentir bem. Às vezes, é a paisagem, né? O que você tá vendo, as pessoas. Às vezes, é o movimento na rua. Aquilo fala, não, é bom o suficiente, me alegra, me energiza, me deixa com vontade de continuar fazendo isso e você faz. São coisas que te alegram a alma, né? O coração e a alma. Às vezes, é conversar com os amigos. Você sente que aqueles momentos de troca são muito bons. Que você tá ali, você tá distraída no tempo, distraída naquele momento. Você parou de pensar nos problemas. Ou você tá sentindo que você tá ajudando teu amigo com alguma dica, alguma coisa que ele tá te contando e você tá devolvendo. E isso também, muitas vezes, te dá um brilho, te dá uma sensação de que, pô, que legal tá aqui. E isso é muito bom. Enfim, a gente precisa de gostar de estar no mundo. Não é só estar no mundo e empurrando com a barriga. A gente precisa de gostar de estar aqui. De buscar coisas que são boas pra gente mesmo. De conseguir identificar o que nos traz alegria, de satisfação, de prazer, de estar vivo. Mesmo que você tenha alguma atividade que seja altruísta. Que você tá trabalhando numa instituição beneficente. Que você tá trabalhando de voluntário em alguma coisa. Não, eu tô me doando, não sei o quê. Mas a sensação de que tem pessoas sendo ajudadas é muito bom e vale a pena. E é por isso que a gente continua e não tem problema nenhum de receber esse bem-estar de volta. Mesmo que se fosse uma doação. Você não tá fazendo nada por você? Tá fazendo pelo outro? Mas a sua sensação de que, pô, olha, isso é muito importante o que eu tô fazendo. Pessoas estão sendo ajudadas e isso me faz me sentir... Tá ótimo, tá perfeito, não tem problema. Agora, e quando tudo isso para de ter graça? Que não fica mais interessante. Tudo que parecia que te fazia bem antes, agora tá aí com... Tá sendo um fardo pra você. Tá sendo... Todas as tarefas são chatas. Até aquelas mais bobas. Desde as grandes e importantes da sua vida, até aquelas pequenas, né? Tá tudo meio cinza na tua vida. Isso eventualmente acontece. Quando os interesses, a curiosidade, curiosidade é outro brilho que a gente tem na vida, de querer saber como é que faz isso melhor, como é que aquilo funciona, como é que aquilo aconteceu, isso é muito interessante. É o prazer pela vida, o prazer pela interação com outras pessoas, de estar junto, tanto de conhecer a pessoa, como fazer alguma coisa por ela, ou simplesmente estar junto, jogando papo fora, né? Quando tudo isso acaba, quando tudo isso acaba, o prazer pela vida vai junto, acaba também. A pessoa para de se movimentar para que a vida dela seja saudável, para de fazer coisas que ela às vezes nem percebia, que era uma questão de saúde mental, mas agora quando isso falta, ela percebe? Essa aí da saúde mental está faltando. Ela passa a viver um estado de adoecimento emocional. Passa a sentir que a vida dela não está valendo tanto a pena assim de ser vivida. E se você sente que você precisa lutar contra essa sensação de falta de prazer, parabéns. Pelo menos você está percebendo e você está no caminho certo, né? Porque tem pessoas que estão nesse movimento de cada vez menos prazer pela vida e cada vez achando que é assim mesmo, que é assim que tem que ser, que é isso que é o certo. Talvez sua vida fosse, né? Brilhantinha demais, só que não tem brilhante demais numa vida. Tudo que é interessante, tudo que motiva é bom, leva a gente para esse estado de saúde mental. E aí se você percebe, opa, não está mais como antes, eu estou perdendo interesse, ou pode dizer, sei que você percebe que você nunca teve interesse, é um pouco mais raro, né? Mas também acontece, eu nunca tive interesse, eu nunca achei a vida legal, bacana, entusiasmante, nunca tive super vontade de levantar da cama de manhã e fazer coisas. Mas se você percebe isso, você já deu um bom passo, um passo bem interessante. Se sua vida parou de brilhar pra você, é importante então a gente buscar o que está apagando o brilho da sua vida. Buscar o que está apagando e como fazer pra reverter esse processo todo. E tudo isso que a gente está falando é a anedonia. E é uma das coisas que a gente trabalha também em psicoterapia. Então, deixa eu aproveitar esse momento pra apresentar meu trabalho. O que eu faço aqui no YouTube? Eu, a cada vídeo, mostro pra vocês um exemplo de um assunto com o qual você pode contar com o psicólogo. Por exemplo, fazer sua terapia, entender o que está acontecendo com você e buscar caminhos pra que a coisa volte a funcionar melhor. Eu mesma não atendo, mas apresento meu site, tem uma equipe grande. Link aqui na descrição ou aqui pelo WhatsApp, bem prático de pegar as informações. Horário, valor, local de atendimento, todos esses detalhes. Será muito bem-vindo se você escolher um dos nossos aqui da equipe. Então, vamos voltar a entender o que é anedonia, que é essa perda da capacidade de sentir prazer. Ela é a perda da capacidade de se divertir, de encontrar satisfação na vida. E é engraçado que conforme a pessoa vai perdendo essa capacidade, ela vai considerando cada vez menos importante o se divertir. E advertir não é importante. Importante é você ter peso, é você ter preocupação. Importante é você ser uma pessoa. Que aí as pessoas consideram que quanto mais preocupação, mais comprometida a pessoa é com ela. E não é assim. Quanto mais prazer, quanto mais gosto ela tem por fazer as coisas, mais ela consegue se envolver em coisas importantes. Importantes pra ela, importantes pros outros. E ser significativo no mundo e na vida. Se a pessoa passa a ter esse momento em que a vida passa a perder as cores, né? Parece que vira um filme de preto e branco. Então, a gente começa a perceber que tá acontecendo aí uma anedonia e a gente precisa entender as causas e descobrir como que a gente pode superar isso. A anedonia é como se fosse um termômetro que tivesse assim lá embaixo. A temperatura tá no mínimo. Porque a temperatura é a quantidade de calor que um corpo tem. Essa é a definição da física. E a anedonia e o prazer da vida também é a falta de calor, é a falta de vida, é a falta de vontade, de gosto. Ela não é só um sentir tristeza, não é só um sentir desânimo. É uma perda mais profunda mesmo de experimentar sensação positiva. Mesmo em situações que antes eram muito legais. E às vezes esse é um bom parâmetro. Fala assim, nossa, eu já me diverti tanto com isso. Já achei tão legal, já tive tão uma vontade. Agora não tem mais vontade de fazer essas coisas. Por exemplo, uma pessoa com anedonia, ela para de sentir prazer em ouvir música. Às vezes a música favorita dela, que sempre foi gostosa, sempre foi interessante, passa a ser só mais uma música sem graça e chata pra ela. Praticar um esporte, fazer aquilo que ela achava legal, que ela percebia que ela ia praticando e melhorando. Ou mesmo que não melhore, só de gostar de estar fazendo aquilo. Ou de estar com os amigos, de estar com a família e de repente ela perdeu esse gosto. Então, são alguns sintomas da anedonia. A gente pode listar como essa perda de interesse por atividades que antes eram muito legais, muito prazerosas. A dificuldade de se concentrar e tomar decisão. Dificuldade de ter foco naquilo que está fazendo. Porque como tudo perdeu a graça, pra que ela vai se fixar em um assunto? Pra que ela vai se aprofundar em alguma coisa? Ela não consegue mais. E tomar decisão muito menos, porque se tudo é ruim, tudo é cinza, né? Como é que ela vai escolher esse ou aquele? Tá tudo muito igual na frente dela. Alteração de sono também. Ou dormir muito mais, ou dormir muito menos. E apetite é a mesma coisa. Começa ou comer muito mais, ou comer muito menos do que antes. Às vezes o comer muito mais é uma busca de encontrar alguma satisfação na vida. Porque, vamos dizer, comida é gostosa, né? Ela foi feita pra ser gostosa. Então, ou perdeu o gosto até pela comida. Sentimento de vazio, sentimento de apatia. O isolamento social. A pessoa não quer fazer mais nada, fica só na dela, não quer sair, não quer... Não é aquele bem-estar legal de estar com ela mesma em alguns momentos. É o tempo todo, sem vontade. Não tá com ela porque ela tem vontade de... Não tá sozinha porque ela tem vontade de estar com ela mesma. Ela tá sozinha porque ela não tem vontade de estar com mais ninguém. Percebe a diferença? Porque eu gosto de explicar. Quando a gente fala de isolamento social, eu gosto de deixar bem claro de que é muito válido você ter os seus momentos com você mesmo. Que você tenha prazer de estar sozinho com você, ou lendo, ou vendo filme, ou estudando, ou arrumando tua casa, seja lá o que for. É diferente de você estar com muito gosto com você mesmo, do que você estar ali por falta de opção. Porque nada mais é interessante. Essa é um grande parâmetro na saúde mental. O que você faz por opção ou o que você faz por falta de opção. A falta de opção é sempre problemática. Tô fazendo isso por falta de opção porque não tem mais nada. Não tem mais nada pra fazer. Ou tô fazendo porque eu quero, porque eu gosto, porque é isso. O que eu escolhi é totalmente diferente, seja lá o que for. Então até o ficar sozinho entra nessa história. E é importante ressaltar que a anedonia vai se apresentar de diferentes formas pra pessoas diferentes também. Cada um, não adianta dar uma lista aqui de sintomas. As pessoas vão sentir cada um a seu modo. Tem os sintomas mais comuns que são essa perda de interesse por atividades que antes eram legais. A dificuldade de se concentrar, alteração no sono, no apetite, enfim. Esse sentimento de vazio, sentimento de apatia. Mas pode ser que pra outras pessoas sejam outros sentimentos que batem dentro dela. E aí me conta. Você já percebeu? Bateu em você alguma outra sensação dessa perda de prazer pela vida? E tá em algum item que eu não falei aqui? Me coloca nos comentários. Vamos acrescentando e complementando aqui as informações. Se você tá nesse momento, tá nesse estado, é importante buscar ajuda profissional. Porque tua vida vale a pena ser vivida. Por mais que agora você tenha a sensação de que não, sim, ela vale. E tem causas, né? O que causa isso? Às vezes são fatores biológicos. Desequilíbrios químicos no cérebro que acontecem que a gente precisa trabalhar, então, essa questão, procurar um médico, um psiquiatra pra ver essa parte química. Muitas vezes a parte química trabalha, o orgânico trabalha o corpo, mas o remédio nunca trabalha comportamento. Então, toda medicação, ao meu modo de ver, é sempre acompanhada por uma psicoterapia, porque aí vai trabalhar os pensamentos, os comportamentos, que aí a terapia trabalha comportamento. Trabalha o que passa na tua cabeça e o que você faz com esses pensamentos. E fatores psicológicos, depressão, ansiedade, estresse, fatores sociais que, às vezes, isolamento social forçado. Você foi obrigada a mudar de cidade, a sair do local que você trabalhava. Ou então, traumas, situações que já aconteceram na tua vida, que foram muito dolorosas, que ainda tem muita dificuldade de superar, de entender o que aconteceu, pode estar atuando aí nessa anedonia atual. E as causas também são bem complexas, né? Pode variar de pessoa pra pessoa, como o fator biológico pode ser que pese mais pra uma pessoa, pra outra pessoa. É a questão psicológica, como a depressão, ansiedade, essa questão de estar isolado socialmente, pode contribuir. Trabalho muito estressante, aquela coisa que você faz que é muito pesada, quando você tem que se deslocar pra muito longe pra chegar no seu trabalho, ou chegando lá você não vê aquilo que você faz como uma coisa produtiva, interessante, que tenha valor ou que recebe valor. Às vezes você vê valor, mas ninguém mais reconhece o valor naquilo que você faz. Quando você não vê possibilidade de crescimento no seu trabalho, possibilidade de retorno de todo investimento que você fez. É muito comum quando a pessoa estuda uma coisa e aí não consegue se colocar no mercado dentro daquilo que ela estudou e vai fazer outra coisa. Então mesmo que seja outra coisa legal, até que poderia ser bacana, mas a frustração dela, as expectativas estavam em outro lugar. E aí ela se sente muito mal com isso. Projetos de vida que, de repente, não está se mostrando impossível de conseguir. Vai que você planejou pra sua vida, essa altura do campeonato, esse momento de vida. Tá casado, ter filho, ter uma casa própria, estar estabilizado no emprego, na tua cabeça. Você planejou, você tinha esse projeto de vida e as coisas ainda não estão acontecendo. E isso pode ser muito pesado, muito desanimador e te levar pra esse estado de anedonia. Pode ser que você tenha planos, tivesse planos de mudar, mudar de cidade, de ir pra outro lugar e ainda não está conseguindo, de estudar. Você tinha planos de fazer um curso, de se formar em determinada profissão e, de repente, coisas aconteceram que te impediram. Então, todas essas frustrações vai tirando o brilho da vida de uma pessoa. E tem tratamento pra isso tudo? Tem, tem as terapias. Abordagens. Tem a terapia cognitiva comportamental, tem a Jungiana, tem psicodrama, tem psicanálise. Qualquer abordagem bem feita, bem trabalhada, você pode chegar no seu objetivo, numa solução que seja bacana. Importante você perceber aquele profissional como capacitado e que te está dando respostas interessantes. O profissional não precisa ser legal, simpático, bacana, nem ter o amigo, mas ele precisa te mostrar que ele está ali por você e pra você. Isso é importante. Medicamento, como eu falei, aí é um médico psiquiatra que vai te dar orientação com relação à sua necessidade, qual medicamento, dose e por quanto tempo, tudo isso. Pode ser que juntar tudo isso a uma mudança de estilo de vida ajude bastante também. Começar a fazer mais atividade física é interessante, como as pessoas relatam, e eu sinto isso também na pele, que quanto mais você consegue fazer as suas atividades, seja ela qual for, que nem eu, não consigo fazer nada muito pesado mais. Estou com 60 anos, a coisa está pesando, mas fazer caminhadas para mim é muito bom, fazer um pouco de exercício, um pouco de abdominal, um pouco de alguma coisa, me dá uma diferença brutal no meu estado de ânimo para aquele dia. buscar alimentação saudável. A alimentação saudável tem dois caminhos, tem dois resultados, né? Qual dois caminhos? Um que é o resultado da alimentação, e sim, você começa a comer melhor fruta, legumes, verduras, enfim, vai mais na feira do que no corredor de salgadinho do supermercado, por isso só já vai te ajudar bastante, e também só o ato de você olhar para você mesmo, de você se preocupar com a alimentação, de você se tratar bem, também ajuda. Então são dois processos, o processo de você estar se cuidando, e o resultado concreto daquilo que você se cuidou, da alimentação, que de repente você está escolhendo melhor. O sono mais adequado, ter horário fixo, muito mais para dormir do que para acordar, isso é super importante. Tem um psicólogo, Altaí de Souza, que eu considero muito, que ele fala sempre, que é muito mais importante você ter um despertador te colocando para dormir na hora certa, do que o despertador para te acordar na hora certa. Está na hora de dormir e vai. Descansa, desliga tudo uma hora antes, tira todas as telas, abaixa a luz da casa, e começa a entrar naquele estado de relaxamento, de descanso, é o teu momento que você vai... Nossa, isso é muito, muito importante, faz muita diferença. Enfim, tem muita opção de tratamento, tem muita coisa que você pode fazer por você para tratar essa anedonia. Qual é o mais adequado? Vai depender de cada caso. Procure um profissional, ele vai estudar junto com você aí quais são as possibilidades. A terapia costuma ser bastante eficiente, bastante interessante para isso também. Mudança no estilo de vida, atividade física regular, alimentação, tudo isso que eu acabei de falar pode contribuir muito, porque, como eu falei, além do resultado ali, objetivo do que você está fazendo, tem o seu estado emocional se voltando para olhar por você mesmo e se tratar bem e fazer as coisas, observar o que é bom para você. Isso por si só já é uma bela de uma ajuda também. É quase como se fosse o efeito placebo desses atendimentos, dessas coisas que você faz legal para você. é aquela sensação, não é muito placebo não, mas é meio no caminho, que é aquela informação que você está dando para você mesmo de que preciso me cuidar, estou me cuidando, estou me focando em fazer coisas por mim que eu preciso para eu melhorar. Isso tudo é bastante importante. E o que você achou disso tudo? Me coloca nos comentários, conversa aqui, você conhece alguém nessa situação, você já passou, está passando por essa situação? Não peço para ninguém se abrir, isso e colocar coisas além do que se sente à vontade para colocar em público, que eu vou colocando aqui na internet e ficar público, mas vamos continuar conversando o assunto aqui nos comentários e se você sentir que um psicólogo pode te ajudar e um dos nossos for o escolhido, vai ser muito bem recebido. Obrigada por me assistir, deixa o like no vídeo que é uma coisa que ajuda a sua retribuição a esse esforço que eu tive em preparar esse vídeo e postar aqui hoje. Obrigada por me assistir. Obrigada por assistir. Obrigada por assistir. E aí Obrigada por assistir. Obrigada por assistir.